Que as tecnologias em nuvem podem aumentar a produtividade do seu time de TI e podem levar mais agilidade e segurança para a operação, todo mundo já sabe. Mas gerenciar os sistemas mantendo a qualidade do negócio e a melhor experiência para o cliente não é uma tarefa fácil. Pois é, sem falar que administrar os ambientes e a infraestrutura sem apoio especializado aumenta os custos e até as tarefas mais simples se tornam complexas. Mas calma, com o TOTUS Cloud não precisa ser assim. Nossa nuvem conta com o T-Cloud, plataforma que potencializa a gestão dos seus produtos TOTUS de forma simples e ágil. Mais facilidade para gerenciar, integrar e estender aplicações, facilitando o dia a dia e eliminando preocupações com custos com infraestrutura, segurança do seu ambiente, licenciamento de bancos de dados, sistemas operacionais, segurança e outros softwares complementares. Veja como ele pode te ajudar na prática. Clone de ambientes em poucos cliques, atualização de produtos e estruturas, agendamento simplificado de ações, gestão completa de usuários, compra de novos recursos e muito mais. Você ainda gerencia essas ações a qualquer hora e de qualquer lugar com o app T-Cloud. Com isso, você ganha tempo para focar no que realmente importa, inovação e evolução dos seus negócios. Tudo isso com a garantia de uma nuvem segura, especializada e com zonas de disponibilidade em diversas localidades do Brasil. Vem com a gente!